Hoje é um dia de vitórias novamente. Primordialmente, no ano de 2023, eu falei que seria um ano de conquistas para o nosso município. E essa gestão vem apresentando esse ano de conquistas. Estar inaugurando um ponto de atendimento onde vai suprir a necessidade da Secretaria do Meio Ambiente, da Impaer e do CAE, é gratificante e a gente sabe que a nossa comunidade agradece por esse empenho. Sabemos o quanto isso foi um momento de luta para que fosse realizado um ponto de atendimento da Secretaria do Meio Ambiente aqui no nosso município, ao qual vai estar atendendo a demanda dos pequenos produtores rurais, índice, toda a situação ao qual envolve o meio ambiente. E hoje, a gente já está na Semana do Meio Ambiente, onde estamos tendo diversas ações voltadas para que as pessoas tenham conscientização de tudo o que acontece no meio ambiente, desde as crianças até mesmo os adultos. Então, assim, fica aí os meus parabéns a todos dessa gestão, principalmente ao secretário do Meio Ambiente, Matheus Felipe, que vem aí trazendo novidades para o nosso município, mostrando o diferencial no trabalho. A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural, ela presta um trabalho importante, né, só na questão do meio ambiente, na questão das famílias, da agricultura familiar, né, outros projetos que se desenvolvem no município. Aí vai ter essa parceria também, na época eu fiquei sabendo, com o CAE, né, enfim. É importante sempre oferecer uma estrutura melhor, né, para as pessoas, para o município, para ser bem atendido, para os servidores poderem desempenhar um bom trabalho. Então, acho que é um momento importante, né, aqui a antiga sede da nossa Empaer, né, então, o prédio merecia uma revitalização, né, então, espero que essa estrutura, que ficou muito bonita, por sinal, seja de bom proveito, tanto para a Secretaria, para os servidores, como para os munícipes que vão usá-la.